Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Essa pesquisa, ela iniciou através de um edital, que foi um edital disponibilizado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Instituto Nacional de Inovação. E nós desenvolvemos, nós fundamos uma startup de biotecnologia, alguns anos atrás, com o objetivo de desenvolvimento de produtos inovadores em biotecnologia. E com o advento da Covid-19 e a disponibilização desse edital para desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico da Covid-19, nós, então, submetemos esse edital e fomos contemplados. Esse projeto, ele foi, então, uma parceria entre a startup Cientico Biotec e uma série de universidades, inclusive a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a qual eu sou docente. E existe uma parceria entre a startup e essa startup foi criada, e ela é incubada no lógico, então, através de todo esse ecossistema de inovação, nós conseguimos, então, desenvolver esse trabalho em conjunto. E o trabalho, ele objetivou, num primeiro momento, o desenvolvimento de uma formulação que fosse capaz de detectar o coronavírus em superfícies, né, em superfícies, mesas, cadeiras, enfim, né, para a gente detectar a presença do vírus em algumas superfícies. E a primeira parte do projeto foi bem sucedida, no sentido da gente desenvolver uma molécula que conseguisse detectar o coronavírus, mas o desenvolvimento da fórmula rápida, no formato de spray, para detectar o vírus em superfícies não foi bem sucedido. Nós não conseguimos uma sensibilidade adequada para fazer essa detecção. Então, no meio do projeto, nós acabamos mudando o curso do projeto, mudando, assim, o foco, e desenvolvemos um teste, que é um teste laboratorial, que acaba não sendo tão rápido, né, quanto o que a gente estava esperando num primeiro momento, que seria uma detecção da presença do vírus, né, instantaneamente. Esse teste é um teste que está sendo finalizado agora, através de uma validação, em parceria com a Universidade Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, e é um teste que detecta a presença do coronavírus em saliva, né, nós vamos fazer essa detecção em saliva, não utilizando o suave, então não vai ser necessária a utilização do suave, apenas a utilização de saliva, mas vai ser um teste laboratorial, em que vão precisar algumas horas até sair o resultado, não vai ser tão instantâneo, mas vai reduzir os custos drasticamente, drasticamente, possibilitando, então, um ensaio em massa, né, com custos reduzidos, e também uma facilitação, porque vai ser utilizada a saliva, mas vai precisar de estrutura laboratorial, não estrutura laboratorial muito complexa, como testes de PCR em tempo real, são estruturas mais simples, mas vai ser necessário, então, né, um tempo um pouquinho maior de algumas horas até o resultado sair. Esses testes, eles não são tão simples de serem desenvolvidos, estudo que demanda um desenvolvimento de testes, novos testes de diagnóstico, eles não são simples de serem desenvolvidos, então eles acabam levando um tempo, isso é inerente da pesquisa científica, isso é algo que é comum aos processos de desenvolvimento científico, né, não são rápidos, eles demandam um certo tempo, não são imediatos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é você precisa ter laboratórios já com expertise, com experiência, com pessoal qualificado, com equipamentos, com infraestrutura, já capaz de fazer esse desenvolvimento rapidamente, uma vez que novos vírus surjam. Então, assim, os laboratórios que acabaram avançando mais rapidamente foram aqueles laboratórios que já tinham um histórico, já tinham experiência, e isso veio, né, de anos de investimento financeiro, das universidades, dos institutos de pesquisa, né, dos órgãos de fomento, e também em qualificação pessoal das pessoas que trabalham nessas instituições. Então, as respostas mais rápidas vieram daqueles laboratórios que já tinham um histórico, mas, definitivamente, não é da noite para o dia, nem que se gera uma estrutura capaz de fazer esse desenvolvimento, e uma vez que já se tem essa estrutura, não é rapidamente que se geram resultados positivos, porque, na verdade, você falou de alguns testes, mas existem diversos testes que estão sendo desenvolvidos, né, e como toda pesquisa científica, muitos não têm uma conclusão adequada por diversos problemas, né, do desenvolvimento do próprio teste, depois disso a gente precisa passar por todos os órgãos regulatórios, que também são processos demorados, então, não são poucos os laboratórios que estão tentando fazer esse desenvolvimento, com certeza aqueles que vão ter mais sucesso vão ser aqueles que têm um histórico, né, uma experiência maior, mas a demora, ela é inerente aos projetos de desenvolvimento, que também acabam sendo executados com recursos limitados, então a gente está vendo, assim, por exemplo, esse avanço, muita gente acha que pouco tempo, que demorou muito para o desenvolvimento de uma vacina, na verdade, foi muito rápido esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento só foi possível em menos de um ano, porque houve um investimento gigantesco, mundial, para que essa vacina pudesse ser, essas vacinas pudessem ser desenvolvidas, então, sem investimento robusto, a gente não tem velocidade no desenvolvimento de novos kits diagnósticos, por exemplo. Isso mostra a importância de ter um financiamento sistemático, nas universidades, na ciência brasileira, coisa que a gente não tem, né? É, definitivamente, o financiamento, ele é importantíssimo, é vital, né, para a continuidade das pesquisas, porque o desenvolvimento desses procedimentos são caros, a matéria-prima é cara, equipamento é caro, manutenção é cara, infraestrutura, e pessoal também, né, para você ter formação de pessoal qualificado, demanda, né, um recurso financeiro maior do que nós temos hoje. Como que esse recurso financeiro vai ser aumentado, né, através, se vai ser só a partir de, de recursos públicos, ou se a gente vai também buscar recursos, através da iniciativa privada, através de parcerias público-privadas, são iniciativas que precisam ser repensadas, né, porque, definitivamente, hoje, o que a gente tem de investimento na pesquisa científica não é suficiente para a gente ter, ou pelo menos as políticas que nós estamos utilizando até o momento, não foram suficientes para a gente ter uma rapidez maior que outros países que investem mais em pesquisa. Então, como esse investimento vai acontecer, isso vai depender, né, de, de muito debate, para que a gente tenha recurso suficiente para, para, para investir em ciência, e o recurso atual não é, não é suficiente. E no caso desse trabalho específico que de vocês, quer dizer, ele está nessa fase já de ser enviado para as agências, para, para aprovação, existe a possibilidade disso estar à disposição dos catarinenses no mercado, como é que está agora nesse, esse nível dessa, dessa pesquisa aí, para que a gente possa ter acesso a esse tipo de, de teste? Ele é um teste que está sendo finalizado a, a detecção de sensibilidade e especificidade em amostras de saliva e, esse, uma vez que esses dados, nós já iniciamos tentativas de parceria com indústrias que têm a capacidade de produção desse teste e instituições também, a gente não tem como passar data, até porque as pessoas acabam ficando frustradas quando a gente passa uma data e, e essa data não é alcançada de maneira precisa, mas nós estamos, nós temos bons resultados para a detecção de saliva em pouco, em um teste não imediato, mas um teste que acaba sendo desenvolvido, acaba precisando de algumas horas para ter um resultado positivo e com um custo muito reduzido. Então, a gente acredita que dentro de pouco tempo a gente vai estar submetendo esse kit finalizado para aprovação da ANVIS. Eu penso que o máximo que a gente conseguir de políticas públicas que propiciem o distanciamento social, o uso de máscaras, são práticas importantes que já foram muito debatidas e se mostraram eficientes, eu acredito que essas são as práticas importantes de se manterem e a gente precisa também passar para a população a importância da vacinação, né, e passar essa confiança na população de que é preciso se vacinar, não é possível, né, que hajam pessoas que não queiram a vacinação, é importante, então toda essa parte educacional precisa ser mais bem trabalhada na população para que a população tenha confiança e se vacine porque, né, essa vai ser a maneira que nós vamos conseguir sair ou tentar sair dessa pandemia. tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá.